Estamos aqui na estrada indo para Jacutinga, Albertina, saindo aqui de Eleutério, tem uma estradinha de terra que vai até Jacutinga, vou ver se eu acho essa estradinha, deve ser um caminho mais legal, e eu vou dar uma volta lá pela Rota da Fé, que vai lá para Albertina, Jacutinga, vou ver se eu acho essa rota também, essa aqui é a estradinha que sai da SP-147 e vai para Eleutério, então vamos acompanhando aqui, tem vídeo aí no canal de Eleutério, para quem não viu, volta lá ou eu vou colocar aí no card, vamos ver o que eu vou fazer, mas é uma cidade muito importante aqui, é um distrito de Itapira, mas foi muito importante aqui durante a Revolução de 32, perguntei para um guarda civil lá, ele me falou que é por aqui, eu acho que vai chegar onde eu quero lá, que é perto da Cachoeira Bonafonte, ele me falou que tem perto de um tijoleiro, não sei o que, bom, vamos em frente, vamos ver se eu encontro, eu acho, mas o caminho já começou legal, começou bonito, vamos lá, terra, como eu imaginei, pelo menos o que eu vi no mapa era assim, a estrada por enquanto parece estar boa, não estou chovendo muito por aqui, mas eu acho que vai, acho que vai estar legal, o tratorzinho ali, bem rural, o negócio, legal, é isso que eu queria, vamos seguindo, vamos ver o que tem de bonito por aqui, a paisagem é linda, porque a gente não pode esquecer que está no sul de Minas, muita montanha, aqui é o distrito de Sapucaia, a estradinha que nós viemos é essa aqui, está, uma estrada boa, é pertinho, Sapucaia de Elealtério, que tem uma igrejinha aqui, bem legal essa igrejinha, tem uma casa bastante antiga, acho que é uma das poucas aqui, uma casa antiga lá, e segundo o rapaz me falou, eu tenho que subir ali à esquerda, aquela rua de Paralepípedo, tem um coreto legal aqui, aqui, isso aí, vamos continuar seguindo. Bom, essa aqui é a ruazinha que vai ter um cruzeiro aqui em cima, vejam mais uma informação, falaram que também vai virar à esquerda, que é baixar a Serra do Machado, depois à direita, então vamos lá, aqui é bem alto, vou lá se eu acho, essa Serra do Machado. Estradinha aqui, essa é a estrada que vai para a Serra do Machado, é uma serrinha que vai chegar em, por trás de Jacutinga, lá perto da, uma cachoeira, que eu ouvi falar que tem por lá. Então, o nosso primeiro intuito é achar essa cachoeira, então vamos lá, vamos curtir um pouquinho aí da estradinha aqui, acho que chama Estradinha do Machado, Serra do Machado, qualquer coisa do Machado. Estradinha do Machado, uma estrada muito legal, ela passa por um vale, tem umas vaquinhas aqui, a gente passa no meio de algumas fazendas, é muito legal o cenário aqui, é uma serra bem da hora, eu ia falar asfalto, o terreno aqui está bom, apesar de muita chuva, mas o terreno está tranquilo de andar, tem um ou outro buraco, mas é pouca coisa, mas olha aqui, que visual bonito aqui, legal, vamos lá, nós vamos subir mais um pouco, acho que a serra não começou ainda. Do nada aqui, ó, já é Ribanceira, vamos ver se dá pra ver aqui, ó, olha lá lá embaixo, ó. Ali é o rio, acho que é o rio, a gente deve cruzar ele, mas essa aqui é a serra do Machado, ó, uma serrinha bem legal, eu gostei de, o piso está bom, ó, vocês podem ver, às vezes tem uns buracos, o outro, mas é tranquilo, mas olha que lugar legal, lugar que da hora. Olha, gostoso, só pra variar o barulho de máquina, mas olha, uma delícia, vamos seguir em frente. A serrinha não é muito íngreme, não, ela é bem leve, tem essas caidonas aqui, ó, aqui que a terra está um pouco ruim, a estradinha, mas dá pra passar, é tranquilo, ó, um visual muito legal, vamos em frente, esperando chegar em Jacutinga, vamos ver se dá pra passar por um rio aqui agora, vamos ver. essa aqui é a estradinha que vai pra, pra cachoeira, é assoltada, vamos ver como que é lá, acabou aquela serrinha, acabou agora a pouco, a serrinha é tranquila, agora vamos ver se a gente vai achar a cachoeira. Aqui é um silêncio, nós estamos aqui perto da fonte, Bona Fonte, é onde vai ter a cachoeira, eu acho, vamos ver se eu encontro, tem uma vista bem bonita aqui de Jacutinga, Jacutinga, não sei se vai dar pra ver, ela está lá bem lá embaixo, acho que não dá pra ver daqui, mas é um lugar delicioso, tranquilo. Tranquilo. Só pássaros cantando. Bom, chegamos aqui na cachoeirinha, uma cachoeirinha bem pequena, pensei que era maior, mas não deixa de ser bonitinho, ó, lugar bonito, uma água limpíssima, gostoso. Valeu o passeio pra vir até aqui e ver como que ela é, pelo menos agora eu posso falar como que ela é. E claro que eu vou entrar nessa água. Curte um pouquinho aqui, viu, no visual. Ela continua pra cá, ó, tem mais uma quedinha aqui, tem um escorrega aqui. E olha esse lugar. Bom, aqui vale uma visita, se você estiver passeando pela região de Jacutinga, vale vir conhecer aqui a cachoeira, eu não sei o nome, vou chamá-la de Bonafonte, porque tem uma... Uma engarrafadora de água aqui da Danone. Aqui do lado. Interessante que a queda vai embora, lá. Ela vai caindo, ó. Coisa linda. Tchau, 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 tchau. A água é bem geladinha, não é fundo, é uma delícia. Deve ter uns 30 centímetros mais ou menos, delícia de lugar, da hora aqui ó, caixão da vida. Dá até pra tomar um banho embaixo dela, quase que não trouxe o alho agora, mas é bem legal. Só não tô vendo muito peixe aqui, mas olha que delícia de água geladinha. Vamos lá. 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 Vamos lá.